Alô pessoal, prazer em tê-los de volta. Essa aqui é a quarta aula de After Effects e a gente vai falar sobre outros atributos, itenzinhos importantes sobre leis, que vai ser máscaras agora, tá? Então vamos lá, como eu já ensinei, composição, quem não assistiu, assista a aula 1, 2, 3, não pulem. Composição, HDTV 1080, 1920x1080, essa é a preferência, porque hoje tudo está sendo feito em Full HD, né? Qualquer projeto de vocês, vocês vão dar preferência pra Full HD. De 30 segundos, que é suficiente pra esse tutorial aqui. Está transparente, porque vocês já sabem, já ensinei, ele aplica um fundo falso aqui, pra que você tenha noção e transparência. Tá ok? Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer o que eu já ensinei. Vou trazer aqui, Fit. Ficou do tamanho da minha composição. Bom, vou trazer um layer, uma... Aliás, vou trazer um objeto para a minha composição. Ele ainda não é um layer, porque não está no nosso produto aqui, tá? Então vamos lá. File, Import, File. As imagens do Windows que todo mundo tem, eu vou trazer o deserto pra cá, Import. Import. Importei o deserto, vou trazer ele pra minha composição. Eu quero que ele cresça. Vocês já sabem, o atalho de escalar e alterar o movimento é S. Isso proporcionalmente. Agora, uma coisa que vocês têm que aprender também. Olha aqui, se eu puxar aqui no 100, ele puxa a imagem toda proporcional. Vocês estão notando que aqui tem uma correntezinha aqui do lado? Se eu apertar, ele quebra. Aí, eu posso aumentar desproporcionalmente, olha. Olha aqui, ó. Entendeu? Contra o Z pra voltar a nossa posição. Como eu quero que o meu aumento seja proporcional, eu vou ligar a minha correntezinha. Qualquer um que eu puxe, o outro vai seguir. Outra coisa importante sobre Layers. Eu vou diminuir a minha imagem. Agora, eu vou deixar ela aqui com 30%. Como vocês sabem, eu posso digitar. Vamos trazer outras três imagens lá. Do Windows. Import, File. Eu já trouxe o deserto. Vamos trazer a nossa Hortência. A minha Água Viva. E o meu famoso Koala. Vou importar. Importei os três. Vou trazer pra baixo. Já que eles estão marcados. Você percebe que aqui eles estavam acesos? Então, bastou eu pegar neles. Pego em um, pego em todos. E já arrastei. Tá? Agora, eles estão todos marcados já. Então, se eu der S de escala, eles vão responder simultaneamente a um comando de qualquer um dos leis. Olha só. Vou reduzir esse aqui a 30%. Todos reduziram. Agora, está um atrás do outro. Então, vamos fechar todos os atributos deles. Com o nosso ponteiro. Vamos dar posição aqui. As nossas fotos. Nós temos quatro. Vamos deixar quatro aqui. Layer também tem uma coisa interessante que ajuda bastante. Essa molinha aqui ao lado. Essa molinha significa parente. Parente quer dizer, eu posso parentar um layer ao outro. Ligá-lo. Deixar ligado pra que tudo que aconteça num layer de movimento e rotação aconteça nos outros. Então, vamos dar uma ideia dessa. O meu líder vai ser o deserto. Vou deixar o deserto aqui. Vou pegar essa molinha do koala. Olha só. Seguro. Clico e seguro. Arrasto. Levo lá e solto. Olha aqui. Ele já está me dizendo. Está ligado ao deserto 1. Está vendo? Vou pegar essa segunda aqui. O Jelly. Vou ligar também ao deserto. Pegar a outra molinha. E vou ligar ao deserto. Agora, eu vou pegar o deserto. E abrir as propriedades de posição. Digitando P, como você já sabe. Olha o que acontece. Eu só estou movimentando ele. Mas todos os layers estão parentados. Está bom? Isso é muito usado para você fazer aqueles slideshows, as fotografias virem passando. Vamos tentar a escala. Vou digitar em cima. Escala. Aumentar a escala. Olha lá. Todos obedeceram. Vamos tentar a rotação. Todo mundo obedeceu. Obedeceu a quem? Ao meu layer principal. Porque eu vinculei. Todos são parentes dele. O que um parente faz, todos fazem. Até parece. Era bom que fosse assim na vida real. Vamos dar uma escala maior agora. Vocês já estão aprendendo. Já podem fazer alguma coisa. Olha lá. Então, vamos dar essa escala. Nós estamos falando de layers. Né? Então, a gente vai pegar. Vamos deixar ela aqui. E agora, nós vamos criar um layer sólido. Como eu já ensinei para vocês. Tá? Layer 1000 sólido. Sólido. Coro. Pode ser azul mesmo. Né? A gente poderia escolher aqui. Como vocês sabem. A cor que vocês quisessem. Quer deixar um azul meio roxinhado e tal. Essas coisas. Aí vai do gosto. Vamos. Qualquer cor que é isso. É só um exemplo. Ok. Ok. E sumiu. Vocês já sabem por quê. O After Effects obedece a ordem de colocação. Se eu levo ele para o fundo, ele serve de fundo. Tá bom? Vamos deixar ele de fundo aí. Gostei. Vamos criar um outro layer sólido. Tá? Vamos mudar o nome dele para a gente não se confundir. Como eu já ensinei. Ele está clicado em cima. Enter. Vamos colocar fundo aqui. Muita gente coloca. BG em inglês quer dizer background. É a grande maioria do pessoal que usa After usa BG. Deixamos o BG aqui. Agora vamos criar um outro layer sólido. Layer new sólido. Vamos mudar a cor dessa vez. Vamos fazer um cinza. Aqui. Ok. Ok. Agora eu quero ele em cima de tudo. Por quê? Agora nós vamos falar sobre máscaras. Tá? Máscaras. São objetos que adicionam ou subtraem áreas de uma imagem. Para você criar uma máscara, você tem que estar clicado em cima da imagem. Se você estiver fora, você vai criar um shape layer. Nós vamos ver em seguida. Para mim criar uma máscara, eu tenho que estar em cima dela. Então eu estou em cima aqui, olha. Vamos colocar. Vamos mudar o nome? Vamos lá. Pum. Frente. Vai. Frente. Então essa é a frente. O nosso fundo e as imagens estão aqui. Como vocês se lembram, todas aparentadas ao deserto. Agora, máscaras. Eu tenho aqui essas duas opções. Que é a Pen Tool. Que me permite criar uma máscara desenhando. E essa que me já dá os presets. Pronto. O Retangulo Tool. Que é um retângulo. O retângulo que tem os cantos arredondados. O Ronde. O Elipse. Que é uma esfera. Um polígono. E uma estrela. Vamos trazer esse aqui, olha. Um Ronde. Retângulo Tool. Tá. Vou clicar aqui onde eu quero que ele comece. Olha lá. Não se preocupe com isso. O sólido desapareceu. Tá vendo? Eu vou criar uma janela, olha. Criei uma janela. Quando eu crio uma máscara, pessoal. Ela seleciona para exibir a parte que está na máscara. Quando eu criei a máscara aqui no Laying Friend, automaticamente vocês veem que ela incluiu aqui Máscara 1. Qual é esse preset ao lado? É o Edge. Quer dizer, adiciona o que está aqui dentro. Mas, neste caso, eu quero excluir. Eu venho aqui. Subtrate. Excluir. Olha o que aconteceu. Tá? Agora vocês vão ver que interessante. Bom. Vamos voltar aqui para o Edge. Eu também, se eu quero fazer passo rápido, eu também posso clicar aqui no Inverte. Inverti. Vou agora, enquanto eu estiver na máscara, o meu ponteiro ainda está em edição de máscara. Toda vez que eu quero voltar para a minha edição, eu vou lá buscar o meu ponteiro lá. Pum. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Qual é o guia que todo mundo se aparentou aqui? É o deserto. Olha o deserto aqui, olha. Vamos arrastar ele aqui para fora da composição aqui. Ele nem está para fora da composição. Ele está escondido atrás da máscara. Como eles estão todos parentados, só me interessa mexer com ele. Eu vou dar P de posição. Marcar um keyframe aqui com o meu ponteiro em zero. Vou levar até 16 segundos, 20, 30. É a opção de vocês. Vou pegar a posição dele aqui, olha. E vou arrastar. Ou eu poderia também arrastar ele aqui com o ponteiro. Não tem problema nenhum. Para que todas as fotos passem nessa janelinha aí. Opa. Fiz caca aqui. Porque eu peguei em outra imagem. Que não é. Eu tenho que continuar segurando a minha aparentada. Desculpe, pessoal. Vamos ver o que aconteceu. O que a gente esperava. Criamos o nosso primeiro slideshow. Exibição de imagens. Então vocês perceberam que nós queremos isso com uma simplicidade danada. Com quatro imagens. Parentamos todas a uma só. Para não estar que está mexendo uma por uma. Porque nós poderíamos fazer esse movimento. Uma por uma. Negócio cansativo. Puxa outro. Marcar o keyframe. Puxa outro. Parentei tudo ao deserto. Fizemos um layer e já falamos sobre máscara. Estou voltando no layer da máscara. A máscara ficar aqui. Anotada. Aqui. Nessa opção. Você pode. Durante a sua vida. Se você renderizar. Ela vai desaparecer. Vai aparecer a real composição aí. Está vendo? Tá? Agora. Se eu estiver no modo de edição. Ela está mostrando. Tem hora que você não quer que ela fique mostrando. Então se você clicar aqui. Ela desaparece. Está vendo? Ela está lá. Ela só deixou de ser exibida. Eu vou arrastar o ponteiro. E... Paraná, paraná. Ah, pessoal. Ah, mas queria que cada imagem dessa. Desce uma paradinha. Como é que eu vou fazer isso daí? Pegar a posição do deserto. Arrastar. Arrastar. Vamos criar aqui. Vamos voltar. Ctrl Z. Criar o keyframe no zero. Levar dois segundos. Vamos puxar aqui. O... Deserto. Vamos criar o tempo que você quer que ela fique parada. Criar o keyframe aqui. Sem interpolação. Veio. Ficou parada. Daqui pra cá. Anda. E assim. Sucessivamente. Veio até aqui. Parou. Arrasta o ponteiro até onde eu quero que seja parada. Clico aqui e crio um outro keyframe. E agora a gente já vai ter um step aí. Tchuk. Tá renderizando. Tchuk. Parou. Viu. Prosseguiu. Parou. Viu. Keyframe. Keyframe. Máscara. Vamos voltar pra máscara agora. Aqui que tem muita coisa pra gente ver nela. Por enquanto pra tirar tudo... Tudo que tá aqui. E vamos ficar só no nosso lei com máscara. Marco tudo. E dou um delete. Vou clicar em cima. Digitar M. Vou clicar na minha máscara. Vou acender aqui. Eu não tô vendo ela porque eu apaguei. Tá vendo? Minha máscara tá aqui. Esses pontos aqui, eles nos permitem movimentar a máscara. Também. Clico fora. Clico no ponto. Olha só. Posso deformar a máscara. Ó. Máscara tá deformada. Se eu aplicar aqui o Mask Patch. Levo ela aqui até 6 segundos. Ele acompanha. Ele acompanha. Vou clicar fora de novo. Pego o ponto. E arrasto. E arrasto. Tô mudando o desenho da máscara. Arrasto. 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 Olha o que acontece. Se eu tivesse uma imagem embaixo. A máscara estaria escondendo ou mostrando a imagem. Então tem reloginho. Eu posso animar. Como eu posso também. Vou deletar essa máscara. Deletar o efeito. Ok. Esquiframe. Vai tudo junto. Vou deletar os esquiframes. Vou vir na máscara. E vou deletar a máscara. Eu também posso usar o Pentoo para fazer a máscara. Quando é que eu uso o Pentoo? Em várias situações. Eu vou mostrar uma aqui rapidamente. Vou trazer o deserto. Vou escalar ele. Deixar ele maior daquela imagem. Mostrar mais o céu. Para mim usar a máscara. Eu tenho que estar clicado. E ele aceso. Eu vou pegar no Pentoo. E vou começar aqui de fora. Recortando aqui. Grosseiramente. Porque nós não... Vou aumentar no scroll. Porque nós não estamos fazendo nenhum trabalho de produção. Isso aqui é para ter uma ideia. E vamos mascarar isso daqui. Opa! Agora aperto o espaço no meu computador. Viro a mãozinha. Puxo para cá. Para continuar trabalhando. Porque eu dei zoom. Ficou maior do que a tela. Venho para cá. E vou marcando a minha imagem. Isso deveria ser feito com mais esmero. Quando o projeto... Você está vendo que às vezes eu não consigo pôr um ponto muito perto do outro. Eu não quero pôr aqui. Senão eu vou perder isso aqui. O que eu faço? Vou no scroll do mouse. E dou mais zoom. Já deixou eu pôr o ponto. Está vendo? O ponto vai vir descendo. Vou desenhando aqui. Notem uma coisa interessante, pessoal. Eu vou clicar aqui e aqui. Se eu clicar e segurar e agora arrastar, ele cria um belzier. Uma curva. Está vendo? Olha. Agora vou para o outro ponto aqui. Esse belzier tem dois lados. Esse aqui já não me interessa. Está vendo? Tem hora em que ajuda e tem hora em que atrapalha. Então vamos esticar o nosso... Vou reduzir minha imagem. E vou puxar até aqui. Abaixar. Todos esses pontos que ficaram aqui são editáveis. Olha. Você pode pôr em cima deles e ir ajustando a sua máscara aí conforme a necessidade. Está vendo? Mas como eu já falei, a gente não está fazendo um trabalho muito esmerado. Não vamos nos preocupar em marcar. Agora o importante é o seguinte. Eu não terminei a máscara ainda, tá? Eu vou levar ela para cima. Conta o Z. Z porque eu parei. Então, da onde eu parei ela vai continuar. Conta o Z. Conta o Z. Continuar da onde a gente tinha parado aqui. Continuo. Vou levar para fora da composição e vou clicar aqui. Olha como é que vai acontecer. Olha. Quando eu fechar a máscara. Fechei a máscara. Ele já tem instrução que essa é uma máscara que deve estar fechada. Ela fechou. Só ficou com o céu. Vou trazer outra imagem para a minha composição. Import file. E é um céu que eu baixei lá no Google imagens. Lá tem imagem para caramba. Vou trazer a máscara. Vou trazer o céu para baixo da composição. Por que de baixo? Se eu levo para cima, ele vai ficar em cima. Como você já sabe, ele obedece hierarquia. Às vezes ele é meio desobediente. Às vezes ele é meio desobediente, mas ele obedece. Está vendo? Então eu quero ele embaixo. Olha o que aconteceu. Nós mudamos o céu da nossa composição. Agora vamos fazer uma brincadeira legal aqui. Céu marcado. Vamos pegar aqui. Olha, eu estou no modo de edição de máscara. Está vendo o meu ponteiro? Tem que sair disso. Pegar meu modo de edição aqui. Ponto. Vamos aumentar esse céu assim. Vamos puxar ele aqui. Vamos pegar ele agora. E vamos arrastar ele aqui para o começo. Quase. Se você arrastar muito, ele sai fora da composição. Por aqui, olha. Tá? Vamos no nosso céu apertar P de posição. Ponteira no zero. Vou marcar aqui um keyframe. Vou levar lá no final. 30 segundos. E vou arrastar esse céu para o outro lado. Já criou o keyframe automaticamente. Ok? Vamos dar um fit para ver a imagem. Vamos renderizar. Agora a velocidade é maior porque ele está renderizando. O que aconteceu aí? Nós demos movimento para uma imagem estática. É assim que se simulam movimentos. Logicamente, que os experts vão colocar mais efeitos, mais sombra. Vão escurecer o céu. Mas isso é simples. Quando a gente estiver mostrando os efeitos para vocês. Então, está aí. Essa é uma das utilidades da máscara. Então, nós falamos já sobre layers. Sobre parentar os layers para movimentar vários ao mesmo tempo. E sobre máscara. Máscara é infinito o assunto. Tá? Vou tirar meu céu daqui. Vou em cima do deserto. Digitar M. E vou tirar essa máscara daí. Tirei a máscara. Deixar só o meu layer aqui. Vou deixar ele do tamanho da composição. Tem um jeito fácil de eu fazer isso sem me matar muito. Olha. Se eu clicar o direito em cima deste layer. Ele me abre uma série de opções. Deixa tudo para lá. Porque agora vocês vão aprender só um. Transform. Transform. Você vai vir aqui. Fit to Comp. Torne do tamanho da composição. Olha lá. Ficou exatamente do tamanho da composição. Ok? Então, máscaras. Também servem para fazer o seguinte. Clicado em cima. Eu vou vir aqui agora. Vamos escolher uma elipse tool. A elipse. Eu clico aqui. Por exemplo. Eu arrasto. Olha. Ela vai ficando ovalada. Vai ficando do jeito. Se eu quiser fazer uma elipse certinha. Eu clico e seguro. Shift. Control. Tá? Vou dar Control Z. Porque isso tem que ser feito no momento que você dá o clique. Dê o clique. Shift. Control. Aí você vai fazendo. Uma esfera mais ou menos. Proporcional. Não é esse o nosso intuito. Tá feita uma máscara aqui. Ela tá em Add. Adiciona a imagem. Essa linha. Enquanto ela estiver marcada dessa forma. Ela tá com esses pontos editáveis aqui. Eu tô arrastando. Eu clico fora. Eu edito os pontos. Tá vendo? Edito os pontos. Control Z. Se eu clico nela. Eu arrasto ela junto com a imagem. Eu tô arrastando a imagem junto agora. Control Z. Pra me arrastar só a máscara. Dois cliques em cima dela. Agora eu movimento a minha máscara pela imagem. Pra determinar aonde eu quero que ela vá. Então muita gente usa isso pra fazer efeito de revelação. Vou dar um exemplo. Vou colocar a máscara aqui no meio. Vamos ver mais alguns presets da máscara. Interessante. Tá. Vou abrir aqui. Máscara. Máscara 1. Cada máscara que eu ponho. Ela no meia. Porque eu posso ter mais do que uma máscara. E um layer. Então aqui ó. Em máscara eu tenho. Mask Patch. Mask Feather. Mask Opacidade. E Expansão. Todos tem reloginho pessoal? Todos são editáveis. Tá. Vou dar um exemplo de Mask Patch. Cliquei aqui. Eu criei já um keyframe nessa posição. Só que o meu ponteiro tá lá em 30. Tá vendo? Então vou dar Control Z. Vou trazer meu ponteiro pra onde eu quero. Zero. Mask Patch. Vou clicar duas vezes nela. Vou movimentar lá pra cá. Aliás. Me desculpem. Tá. Vou levar o ponteiro pra posição que eu quero. E aí eu dou dois cliques aqui na borda. E arrasto ela pra onde eu quero. Já criou o outro keyframe. Então eu animei. Essa máscara patch. Tá. Vou tirar esse segundo keyframe. Ela também poderia ser animada. De uma forma diferente. Já deu o primeiro keyframe. Deixa lá. Clico na máscara. Vamos lá. Clico fora. Pego um ponto da máscara. E dilato ela. Fazer uma curva aqui. Isso aqui é Belzeiro. Eu posso fazer curva também. Vou levar ela pra outra posição. E vou mudar essa máscara aqui. Novamente. Eu também interpolei a máscara na posição. Tá vendo? Além da posição. Na deformação. Se eu levar mais pra cá. Deformar mais a máscara. Ó. Ela criou mais um keyframe. Tá vendo? Então. Tem reloginho. Tem como editar. Olha aí. Agora quer ver se ficar mais legal? A nossa máscara tá muito seca. Tá vendo? O corte. Eu vou apagar a máscara um pouquinho aqui. Olha. Pra que vocês possam ver. Esse segundo atributo aqui. Mask Feather. Ele dá aquela embaralhadinha. Aquela embaçada. Olha só. Vou puxar um pouquinho. Ó. Ficou mais interessante agora. Eu tô com 40 anos. Tá vendo? Olha. Ó. Se eu for fazendo a deformação. Ok. Então. O Feather da máscara. Dá suavidade no corte do canto. Olha. Se você der muito. Ela. Espalha a imagem. Ó. Também é animável. Olha aqui. Tem reloginho? É animável. Vamos clicar. Puxar pra cá. E dar um Fader maior. O que tá acontecendo? Estamos deformando e mudando o Fader. Ok. Ok. Pixels. Mask Expansão. Isso é bem legal. Vou tirar tudo esses keyframes. Que nós colocamos aqui. Vou tirar essa máscara. Pra não ter que mexer muito nela. E vou colocar outra máscara. Uma Elipse Tool. Como é que eu sei onde é o meio do meu trabalho. Pessoal. Ó o Arco Point aqui. Eu vou aqui. Cliquei. E vou fazer um círculo aqui. Qualquer tamanho. E vou largar. Vou fechar e abrir as opções da máscara aqui. Máscaras. Máscara Expansão. Eu tô no zero. Vou clicar nesse keyframe aqui. Vou levar até 10 segundos. Aliás. Vou deixar no zero. Máscara Expansão. Vou levar pro negativo. Menos 5. Olha lá o que tá acontecendo. Levo até onde a minha imagem some. Ok. Aí vou levar até os 10 segundos. Vamos lá. Pra ficar mais preciso. Volto lá. E quero revelar a imagem inteira. Vou puxando. Embora o tamanho da máscara seja aquele que nós desenhamos. A máscara Expansão me permite que ela expanda para ser maior do que aquilo. Revelando a imagem toda. Olha o que nós fizemos aqui. Uma revelação de imagem com máscaras. Agora a gente pode fazer aquela jogadinha que a gente já sabe. Pra não ficar tão seco. Vamos dar um faderzinho aqui. Olha. Vamos lá. Vamos marcar 16. Então muitas imagens que vocês veem aí. Sendo revelada. São feitas dessa maneira. Como ela poderia também ser revelada. Se desengonçando toda. Vamos lá. Vamos animar o Mask Patch. Aqui nessa posição. E aqui a gente vai. Na nossa máscara. Aqui estou criando outra máscara. Nada a ver. Tem que estar em cima da máscara. Pegar o meu ponto N aqui. Está difícil. Está difícil, hein? Olha lá. Então onde tem ponteiro. Nós animamos. Não tem problema nenhum. Vamos mudando essa máscara de posição. Vamos deixar ela aqui em cima. Está vendo? Então, máscaras. Vocês vão ver aí. Mais pra frente. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Elas têm várias, várias e várias utilidades. Vou tirar o deserto. Vamos falar sobre lei mais um pouco, pessoal. Toda vez que eu trago uma imagem para compor na minha composição. A imagem vem completa. Eu não quero o céu. Eu vou ficar cortando aqui. Com o Pentool. Que é a máscara. Está vendo? Vou cortar o céu fora. Aí eu tenho que vir aqui. Mask. Edicione. Subtrate. É muito legal também. É um trabalho. Você vai fazer tal. Mas existem tipos de imagem que você traz para o After Effects. Que ela já não tem fundo. Vamos dar um exemplo prático. Vamos no Google. Bom, o Google abriu. Depois de alguns longos minutos. Eu vou vir aqui em Google Imagens. Google Imagens. Ele tem uns atributos. Que é muito interessante às vezes. Eu vou procurar uma imagem aqui, por exemplo. Eu vou... Qualquer imagem. Vai. Menino. 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 Agora eu vou pôr um ponto. PNG. O que é PNG, pessoal? PNG é uma imagem que está em alfa. Quer dizer, não tem fundo. O fundo é transparente. Né? Vou dar um Enter. Vamos ver o que ele me apresenta. Imagens de menino PNG. Imagens, eu pedi o Google. Ele está na web. Aqui. Para a gente confirmar se ela é PNG mesmo, é simples. Basta a gente clicar em cima de qualquer uma dessas imagens. Vamos clicar nessa daqui, ó. Aqui embaixo, olha só. O fundo está mostrando para nós que é transparente. É uma imagem PNG. Então vamos salvar ela. Clico direito. Salvar imagem como... Paciência, porque a minha máquina está com três softwares abertos, né? O de gravação, o After Effects. E agora o Google querendo fazer esse tripoli aqui para salvar a imagem. Eu vou cortando o vídeo e vou voltando. Personagem menino. Salvar. Baixou aqui a minha imagem PNG, que é um dos formatos que tem transparência alfa, né? Vamos fechar aqui os meninos agora. Vamos trazer uma árvore. Árvore. Ponto PNG. Não se iludam que nem todos estão no PNG. Por isso que você clica em cima. Espera ela fazer esse carregamento aqui embaixo. Olha, essa está transparente. Cliquei o direito. Salvar imagem como... Vou salvar a minha pasta de imagem e dar o nome que eu quiser. Então, vou chamar de árvore PNG09, porque eu já tinha outras árvores lá. Salvar. Salvei. Estou com outra imagem. Agora, vou fechar o Google aqui. Para de me atrapalhar. Isso é só para mostrar para vocês formatos de imagens que facilitam muito no After Effects. Está vendo? Estou com transparência. Fechei lá. Vou esperar ele agora acordar. Acordou? File. Import File. Vou na minha imagem. Já vou clicar direto na minha árvore PNG. E no meu menino. Árvore. Dá Ctrl. Seleciono o menino. Vou importar os dois. Importei para a minha composição. Então, os dois marcados aqui. Eu clico fora para desmarcar. Então, vamos lá. Vamos trazer a nossa árvore para a composição agora. Olha o que acontece. Que beleza. A gente não precisa ficar recortando com máscara. Está vendo? Vou deixar o fundo transparente. Essa árvore está completamente já recortada. Se eu trouxer o menino para cá também. Vocês vão ver. Ele está aqui como persona. Posso trazer embaixo também. Olha lá. O menininho está aqui. Está vendo? Então, assim a gente vai fazendo composição. A gente pode pôr um fundo aqui. Escolher um... Eu vou escolher um arquivo que eu tenho aqui. Import. File. Porque eu tenho diversos. Eu já vou baixando para me adiantar. Entendeu? Vou aqui na minha F. Vou em HD externo. Vou em texturas e imagens. Isso para vocês verem, por exemplo, eu posso trazer daqui. Vamos lá. Escombros, skylines, textura, imagens free. Vou trazer essa praia meia maluca aqui. Olha. Import. Importei ela. Ela é JPEG. Tá? Vou levar para trás de tudo isso daqui. Vou escalar ela. Olha lá. Coloquei o menininho e a árvore onde eu quero aqui. Olha. Vou colocar a árvore aqui. Vou colocar o menininho aonde eu quiser na minha composição. Ok? Vamos fazer outra brincadeira que nós já aprendemos antes. Vamos transformar a árvore em 3D e o menino em 3D. Agora vamos pegar a nossa... Vamos pegar a nossa... Vamos criar um layer câmera que nós também acabamos de aprender. Câmera. 35 milímetros. Vamos levar esse nosso menininho lá para o fundo. P de posição. Vamos arrastar ele lá para o fundo. Vamos pegar a nossa... Vamos pegar a nossa árvore. P de posição. Vamos trazer a nossa árvore mais para frente da composição. Saiu fora. Agora nós localizamos a A os dois. Vamos fechar. E agora vamos só na câmera. Abrir câmera. Transforme. Posição da câmera. 1. Vou levar até 10 segundos. E vou arrastar essa câmera aqui. Para trazer o menino para a cena. Fizemos uma animaçãozinha aqui. Basiquinha. Mas fizemos. Ok? Vamos colocar o fundo 3D para ver o que acontece. Você já sabe que eu coloquei 3D porque câmera só aceita layer 3D. Vamos colocar o fundo. E o que aconteceu? O menino sumiu. Por que? Você já sabe. Eu já falei. O nosso fundo provavelmente... Vamos dar P aqui na posição do menino. E P na posição do nosso fundo. O nosso fundo na posição Z está em 0. E o menino está lá para trás. 1.107. Então vamos arrastar o nosso fundo lá para trás do menino. E ficou pequeno o fundo. Não tem importância. Vamos pegar ele aqui agora. E vamos escalar ele aqui. Ele também está em 3D. Você vai ver como o comportamento da cena vai ser diferente agora. Olha lá. Vem o fundo junto com o menino. Está vendo? Então isso pessoal. São modos e layers e tipo de imagens que vocês podem usar. Vou tirar minha câmera fora. Vou tirar o meu fundo fora. Isso aqui é uma imagem PNG. Tem um recurso que nós usamos muito quando a gente quer tirar o fundo de uma fotografia da gente. Também o que vocês podem fazer é levar para o Photoshop. No Photoshop retirar o fundo. Para quem não sabe, mais adiante eu vou dar uma aulinha disso no Photoshop. Só para retirar o fundo das imagens e trazer só o que você quer para cá. Está bom? Então agora a gente já falou bastante sobre layers. Vamos colocar o deserto aqui de novo. E vou mostrar outra coisa interessante para vocês. Deserto. Vamos colocar ele nessa posição. Marcar um keyframe. Vamos dar P. Marcar. Vamos levar ele para cá. Para 6 segundos. Vamos arrastar ele para cá. Olha o que vai acontecer. O que nós já sabemos. Ele vai levar para lá. Vamos colocar o fundo aqui. A nossa composição. O fundo imaginário. Está bom? Você percebe que ele faz o movimento secamente. Keyframe também tem opções. Está? Agora eu vou marcar os dois keyframes como no Windows. E vou apertar F9. Eu não posso apertar F9. Porque o meu editor de vídeo. Também responde essa tecla de atalho. Mas vou clicar em cima dele. Clico em 1. Keyframe e assistência. Os dois marcados. E eu vou aqui. Easy, easy. Easy, easy. Olha como ele mudou. Mudou o formato. Significa. Que ele fica mais suave. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Ele sai mais suavemente. Acelera um pouquinho. E chega mais suave para o outro lado. Olha lá. Está vendo? Como ele encostou suavemente. Vamos dar Ctrl Z. Eu vou arrastar aqui isso. Essa abinha aqui de baixo. Pessoal. Se vocês pegarem e arrastarem ela para cá. Ele vai renderizar só até aqui. Porque às vezes é o ponto de interesse de vocês. Vocês querem que repita várias vezes esse movimento. Olha como o movimento está seco. Está vendo? Agora vamos dar. Vamos clicar em cima dele. Tá? E vamos aqui. Keyframe e assistência. Easy, easy. Perceba uma diferença. É sutil. Mas dá para perceber. Ele vai encostar aqui mais devagar. Olha. Vai lá. Essa aulinha sobre Keyframe. A gente vai dar mais adiante. Porque ele tem várias complexidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou com os Keyframes marcados. Se eu apertar aqui esse gráfico. Ele está me mostrando. Uma. Um gráfico. De posição. Dos Keyframes. Como ele está agindo. Está vendo? Olha. Olha como ele está fazendo essa curva. Suave aí. Está vendo? Deixa eu diminuir aqui. Então. Vocês vão perceber. Que se eu clicar aqui. Olha. Ou aqui. Ele me deixa interpolar esse movimento também. Já muda a movimentação. Olha lá. Olha lá. Ele nem saiu lá do canto. Está vendo? Mas isso é uma aula posterior. Que a gente vai fazer. Para só mexer com o Keyframe. Não nos interessa muito agora. Nós estamos falando sobre layers e máscaras. Bom. Voltando. Vamos pegar aqui. Vamos digitar P. Cercar os meus dois Keyframes. Deletar fora. Vou levar minha imagem para a posição. Vou deixar ela na posição original. Escala. Vou escalar ela fora da coisa. Eu disse para vocês. Que para fazer uma máscara. Vocês tem que estar na máscara. Porque se vocês não tiverem clicado em cima da imagem. Olha só o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui. Olha nesse quadradinho. Olha o que vai acontecer. Ele não criou uma máscara. Ele criou um outro layer. Isso é chamado de shape layer. É o assunto da nossa próxima aula. Ele criou uma imagenzinha aqui. Um quadradinho. Isso não é uma máscara. Quer dizer. Vou tirar esse shape layer fora. Ele é muito interessante também. Para criar uma máscara. Tem que estar em cima. E aí a gente pode criar uma máscara. Sendo add, subtract, as outras informações, intersecção, essas coisas. Você raramente vai usar. Então o que você vai mais usar é o add e o subtract. Tá bom? Pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a outra forma de layer. Que é o tal do shape layer. Tá ok? Muito obrigado pela audiência até agora. E qualquer dúvida pessoal. Se eu tiver pulado alguma coisa. Indo muito rápido. Comentem, comentem, peçam e eu vou ter o maior prazer de reformular alguma coisa para vocês. Tá bom? Por enquanto muito obrigado. Me dê um like aí. E assistam meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.